Começando aí mais um dia, já fiz um lootzinho aqui em Comarovo, peguei essas armas aqui tudo certinho, a gente acabou morrendo lá em Mojilevka, pra quem não viu, recomendo assistir aí o vídeo anterior, que eu acabei morrendo lá que tava deslogando, e spawnei em Comarovo aqui ó, fiz o lootzinho, peguei essa BK, 12, tudo certinho, e agora, uuuuh, achei uma CR hein, e agora eu vou ali pra direção da tenda, ó, bananinha hein, hum, vou ali pra direção da tenda, na direção da tenda militar de Kamenka, vamo lá, começando tudo do zero, e bora que bora aí, tentar a sorte mais um dia no Deysi. Esse trem costuma ter loot. Ficar bem esperto aqui que pode, ter player lootiano já. Tá, eu vou no vagão militar. Vagão militar sempre dá bom né véi. Piso um. É, tira essa mira né. Tá, não dá pra abrir essa porta. Beleza. Já tem silenciador, também não abre. Ah, já achamos uma Claymore aqui hein. Tá, deixa eu passar ali, aonde geralmente a gente encontra a Tundra, vamo olhar se a gente encontra uma Tundra ali. E aí daqui eu vou lá pra tenda militar de Kamenka. É, não tem, Tundra não tem hoje. Tem uma faquinha boa pra matar zumbi. Beleza, vamo lá. Vamo tentar usar essa Claymore aí. E vamo lá pra tendinha militar. Tem zumbi, mas não tem player hein. Vou ali dar uma olhada na base. Eu acho que eu não vi ninguém não. Quer dizer, na real eu não vi ninguém né. Bicho, tem nada aqui véi. Vem cá zumbi. Espera, não larga não vagabundo, não larga não. Tem uma calça aqui. Tomar cuidado que é a calça né. A última vez eu perdi minha calça e perdi meus itens véi. Matar esse zumbi aqui tudo, vem cá. Pela aí. Meu Deus, sai. Meu Deus, não vai morrer não carniça. Caraca véi. Eu tô com três armas véi, ferrou. Tipo, o que eu gasto na minha munição no zumbi é que aparecer player e ferrou. Morre desgrama, vem cá. Vem cá. Nossa. Tô errando uns tiros bravos nesses zumbizão aqui hein. Aí, camisetona. É, mas não tem muita coisa interessante aqui na tenda não. Passaram e já levaram tudo já. Pistolinha. Capacetezinho militar. Vou subir lá pra base de paviloba e tentar a sorte por lá. Se eu não me engano nesse servidor, lá é sem, sem gás. Então, vou tentar ir pra lá. Tomar cuidado né. Umas vezes passada aí eu vim aqui, os cara... Na hora que eu tava saindo aqui, os caras me acharam e trocaram tiro comigo. Vamos lá. É, mas tô sentindo que hoje o servidorzinho tá bem calmo hein. Mesmo assim, vamos manter o cuidado né. Pra não dar bobeira. Vamos lá, vamos subir o paviloba e tentar alguma coisa por lá. Vamos lá. Um cara aqui ó, do nada véi. Bom galera, eu vim pra... Pra Comarovo. Porque eu não achei o player que eu tava seguindo lá, que tava procurando. E encontrei esse maluco aqui em Comarovo. Ele tava marcando aqui de costas, ele não me escutou. Deixa eu pegar a munição da Scorpion dele. Caramba, ele não me escutou entrar aqui na casa? Aí tá perdido hein. A maçã, o abridor de lata e mais o carregador. Deixa eu tomar essa água dele que eu tô com sede. Caramba, tomou um tiro que eu não entendi nada aqui. Fiquei até com dó de atirar nele. Mas ele tava armado né. Quando tá armado... O player é uma ameaça. Bom, o que eu vou fazer? Como eu tô aqui, acho que eu vou ali pra balota. Vou tentar ir pra balota, dar uma luteada lá. Ficar um pouquinho aqui embaixo. Depois a gente... Ver se a gente vai subir o mapa. Vamos lá. Caramba, o cara tomou só um tirinho de... De bison na orelha. Deu dó, vai matar. Mas ele tava com uma Scorpion. Se ele tivesse me visto, ele ia atirar em mim, certeza. Então... Pra evitar esse tipo de situação, eu preferi eliminar ele. Vamos lá, vamos pra balota, vamos lá. Oxa, velho. Tem maluco por aqui, viu? Eu vim parar em balota. Eu vim parar em balota. Ó, tô vendo um player na frente. Ah, mas tá sem nada, velho. Sem nada o caramba. Vamos arriscar um tiro nele? Aqui, ó. Pegou que ele sentiu, viu? Pronto. Pegou porque ele sentiu ali, viu? Bom, tamo aqui em balotinha, né? E já encontrei um cara ali. Dois tiros de CR pra matar. Tá. Tá, agora... Dá uma afastada aqui. Nossa! É isso, zumbi. Tá, se esse player tiver pelo menos uma lição 7289, já tá bom. Não sei se era o player que eu tinha escutado lá na cidade de Balota. Só sei que eu vim aqui... E encontrei ele. Eu vou tentar lá dar uma olhada no loot dele. Ele tava com arma. Quer ver eu tomar um... Tiraça agora? Agora é minha vez, né? De morrer. Deitar no corpo dele. Tá, bebida. Oh, tinha munição 7289. Tá, os cara tá cheio de querer fazer base. Tá, ok. Vamos armar essa Claymore aqui. Tentar fazer uma trapzinha aqui em algum lugar. Vou fazer aqui. O pessoal fala que sempre eu arma errada, mano. Então tem que armar pra cá, né? Tem que armar pra cá, ó. Vamos armar essa trap aqui. Acho que pra cá vai fazer o regaço. Vamos esperar aparecer algum player. Vamos lá. Deixa eu só carregar minha CR. Hoje eu vou ficar um pouquinho em balota aqui. Pra tentar... Ver se eu pego uns player por aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ninguém vai vir, não? Tá vindo? Ah, tá desolvido, mano. Tá vindo? Tá vindo um player, ó. Pode entrar, vai. Caiu. Obrigado. Obrigado. Já acaba aí. Beleza. Boa. Demorou, mas caiu. E o cara era um mato ambulante, viu? Beleza. Trouxe uma capa a nós. Caiu na trap. Tentar arrumar esse... Tá vindo mais player, eu acho. Tentar arrumar esse loot aqui. Boa. Demorou, mas pegamos o maluco na trap. essa bison cabe aqui, cabe, beleza, caraca, esse maluco morreu que ele ficou louco, eu até ia pegar essa guiri, mas não vou pegar não, nossa, esse cara não entendeu, foi nada, mano, caiu caindo mesmo, eu não sei se era ele que tava atirando nos outros, deixa eu dar um tempinho aqui com a porta aberta, pra ver se tem mais por aqui né, boa, boa, demorou, mas faz tempo que eu não pegava alguém na trepa, hein, vambora, acho que dá pra sair daqui já, hein, nossa, tomara que eu não tome nenhum tiro, velho, vambora, vambora, vambasado aqui, tá bom, pegamos dois player aqui, tava rolando um tiroteio em algum lugar aqui, vou dar uma olhadinha, eu acho que eu vou meter o pé da cidade já, boa, pegamos o maluco ali na Claymore, boa, esse cara aí levou um susto aqui, pulou da cadeira, certeza que esse aí pulou da cadeira, eu acho que eu vou dar uma passadinha aqui em Cher e depois eu vou subir pra direção de Zeleno, acho que eu vou fazer isso, vamos lá, escutei o zumbi agrar em alguém aqui, ah, tá aqui na delega, não sei onde você tá, eu vou ir pra aí, tá na delega o cara, nossa, rolou mó treta na delega, tem vários difuntos aqui, vou pegar uma posição alta, ver se eu pego esse cara aqui, ai, droga, o zumbi veio em mim, vem zumbi, vem zumbi, só vem Leandro, só colar aqui, vamos matar o cara aqui, acho que ele tá ali na delegacia, vem zumbi, carniça, só colar que nós vamos fazer uma play com esses caras aqui agora Leandro, tô indo, eu tô um pouquinho longe ainda, mas tô indo, beleza, do tiro pareceu ser tão perto, pertinho né, tá meio zoado o som, vou botar de mochila amarela e blusa tática verde, militar verde, beleza, tô de mochilinha azul, eu tô igual a sua, só que amarela, tá, vou tentar ficar olhando os caras aqui se eles aparecem, eu tô no campo de futebol aqui sabe, sei, sei, eu tô aqui pra baixo, sentido a fire sabe, sei, zumbi vem em mim, eu tô aqui no mercado, ah, tô vendo você zumbi correndo aí, você que atirou ou não né, não, alguém atirou ali, tô chegando aqui ó, pega aqui ó, já pega aqui a bison aqui ó, cadê, já peguei os carregador dela, aí, boa, ó, pega munição pra becar também ó, aí, valeu, boa, vamos fazer a play braba, os caras tão trancados dentro da delega, eles não saíram ainda, são dois players, só tá tipo, tá de boa, mas tá, de vez em quando dá umas lagadinha né, é, pra mim, pra mim também, ping é muito alto, acho que é bom a gente pegar um morro ali, o ping é bem alto pra mim também, eles tá na delega? Então, aham, eles não saíram não, eu tentei atirar neles lá em cima no topo e eles recuaram, tá bem armado? Hum, não consegui ver Leandro, mas tava um armado, tinha um, parece que tava meio fuzinho, colete tudo, o outro tava camisinha, ó, parece que tão lá embaixo, ah, tá saindo, tá saindo, na porta de trás, saiu, aham, tô vendo lá, ai, abri o microfone, vou pegar a rua aqui, por baixo, eles foram por cima, eles voltaram, eles deram a baita de pra frente e foram por trás, aqui, tentando ver aqui. Cuidado, hein, tentando pegar de longe aqui. Você tá de mochila azul, né? Isso. Um batete verde, beleza. Fecharam a porta, será que eles me viram e voltou? Eu acho que eles entraram de volta ali, viu? Vamos tomar cuidado, tem bastante base aqui também, na cidade aqui. É que é ruim ruxar aquela delega com a da escada, não dá pra nem ruxar neles, né, mas a escada é muito ruim. Do lado de fora, do lado de fora, do lado de fora. Tá lá? Tem a visão, mete bala aí, quiser matar. Aham, porta do fundo. Consegui pegar, mete... A visão, sapeca eles. Vou tentar dar uma aproximada pra esquerda aqui. Tá, tô aqui nas suas costas, cobrindo as suas costas aqui. Ah, abriu a porta lá, né, você fala, né? Aham, ele tava do lado de fora aqui, ó. Tá tentando pegar visão aqui também. Se tiver visão aí, pode sapecar eles. Tá em cima, em cima, em cima. Vou ver lá no topo, aham. Nossa, que isso? O tiro não tá pegando, velho. Deitou. Um deitou lá. Não tenho visão. Recuara, recuara. Nossa, meu tiro não tá chegando. Credo. Parte de baixo ali. Vem cá, zumbi. Matando zumbi aqui. Caraca, errei... Ai, tomei. Tomou, morreu? Morri, tomei só um. Nossa, da onde? Não sei, acho que foi da frente. Acho que foi o outro. Tem um em cima e tem outro lá. Ah, tá indo te lutear, tá indo te lutear. Eu vou voltar aí. Você morreu aonde, mais ou menos? Bem no murinho aí, ó. Atrás da garaginha. Bem atrás da garaginha. Pra trás. Acho que um rushou de você ali, viu? Vou voltar aí. Vê se eu pego ele aqui. Eu tava inclinando pra pegar ele lá em cima. E eu tomei do outro. Caramba. Ah, mano. Munição de festim. Meu Deus, velho. Nossa, não é possível que eu to errando tanto tiro nesses caras. malucos, velho. Nossa, perdi de novo. Pegou só mochila, safado. Pegou a mochila? Pegou. Nojento. Não vai ficar assim, não. Não vai pegar eles. Relaxa. Aí, tem Sharon. Tem que cair. Beleza. Pegou. Uh... Nossa, não é possível que eu to errando tanto tiro nesses malucos, velho. Para. Ah, não é possível, mano. Peguei um. Morreu. Boa. Falta só o outro. A árvore tancou o tiro do cara no primeiro, acredita? Vai filho, dá cara aí vagabundo Vem não, zumbi, não vem não, zumbi, deixa eu quietinho Tá, o amigo dele morreu lá no topo, ah, tô vendo ele Desceu, ele vai tentar pegar o luxo do amigo dele Agora é hora quando você voltar, Leandro, se der, né, já rush nesses caras Eu pensei que eu tinha na cidade, eu não nasci tentando nascer Deixou Bem safado Cuidado, Leandra, vou entrar e encostar a porta, hein Passei Boa Ele vai estar caravado na escada Aham Aqui em cima ele vai estar Você quer que eu subo? Cuidado aí, essa escada é bugada, pelo amor de Deus Você quer que eu subo correndo igual maluco? Ó, vamos ter que fazer um B Tinha um passar Que foi? Boa, boa Nossa, eu nem vi você passar, dá que tu magou Ah, ele tá aqui, ele tá aqui ó, nessa portinha aqui ó Se quiser abrir e fazer, deixa eu só olhar um negócio, pera aí Ó, não, a porta fechada também É, então, ele tá nessa porta aí Deixa eu olhar aqui em cima aqui Ele tá aí, ele tá dentro dessa salinha, hein Tentei acertar um tiro nele Deixa só eu olhar aqui, o amigo dele Faz o loot aí, faz o loot aí, faz o loot aí Faz o loot aí, é Tá, então aguenta a mão aí Eu vou aguentar aqui, relaxa, tô cravado na porta Pioneer Olha, ele pegou meus pentes aqui ó E a minha Bison É, ele fez o lootzinho Ele tá aqui nessa salinha, trancada Depois eu termino, bora, bora pegar esse cara Cuidado aí Deixa eu tirar a Bison aqui pra abrir aí Mete bala, mete bala Abriu Se quiser abrir, eu tenho visão aqui Vou abrir Não dá cara não Boa Ah, ele tá atrás da porta Tá atrás da porta, provavelmente Aí Pegou ele? Não Deslogou? Deslogou Ah, não acredito Ah, deslogou Mas é um fanfarrão, véi Que cagão Nossa, dá vontade de ficar aqui esperando ele logar né E essa porta aqui tava fechada? Eu que fechei Ah Vamos tomar das costas Tá com 12 aqui ó Dá pra dar um tempo aqui, Leandro Ver se ele vai logar Safado mano Que cara safadinho hein Ó Ó Tem 12 dropado aqui no chão Ele tava aqui ó Que eu tentei acertar um tiro nele Bem de aqui ó Da janela Aqui ó Deixa eu lutear o amigo dele lá Vai lá, vai lá, fala lute lá Toma cuidado hein Você não tem munição de... De que? De... Essa KU A KU aqui não né Não tenho, tô com 18 só na minha Ah não, pera aí que eu tenho Tô com 18 só Eu tenho aqui Caraca Leda, tá no estilo que é seu aclão aí hein Caraca Ele tava de Pioneer, tem mira? Ó, tem mira Ó, tem mirinha Tem munição pra Pioneer aqui um pouquinho Três, mas tem ó Desupei no chão aqui Ele pegou minhas calças E a mochila arruinou? Não, tá aqui Mas ele pegou minhas calças Ó o cara fi E aí Leandro, quer esperar o cara? Meter o pé, o que você acha? Se quiser, dá pra né Quebrar pra Zelena ali Ah, acho que compensa nois Ficar parado Não sei se esse cara vai voltar Então vambora, vamos meter o pé Pegou tudo ali né? Peguei Boa, sai pela frente mesmo aí Bora Ó, um fugiu Essa arma dropada aí ó Eu que joguei né É uma Scorpion É uma Scorpion É Scorpion Eu que joguei Vamos lá Um pelo menos eu matei Mas o outro Deslogou Cagão do caramba Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá